Olá, seja bem-vindo ao nosso boletim de hoje. E eu começo te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar de relatório de sustentabilidade? Como uma prestação de contas para a sociedade, ele traz os principais resultados da empresa sobre questões ambientais, sociais e de governança. Reforçando a transparência nas informações. E o Sistema Apivida lançou o seu relatório. Por isso, convidamos o nosso CFO, Bruno Kaus, para explicar para a gente a importância desse relatório. Estou passando aqui para dar uma notícia muito importante para a gente, que a gente ficou muito feliz de divulgar o primeiro relatório anual de sustentabilidade da companhia. Este relatório é mais uma prestação de contas da companhia com a sociedade, principalmente relacionados a três temas. Ambiental, social e governança. São temas que estão cada dia mais em voga e é super importante para a gente dar um disclosure da informação de como nós tratamos esses temas aqui na companhia e como nós vamos evoluir ao longo do tempo. Obrigada, Bruno. E agora, o diretor de relacionamento com os investidores, Guilherme Naus, vai detalhar alguns pontos importantes desse relatório. Vamos acompanhar. No lado social, a gente terminou o ano com 22 mil funcionários. Desse total, 69% eram mulheres. Em cargos de gestão, a representatividade feminina também foi muito alta. 62% de mulheres estão em posições de liberança. No lado da governança, a companhia é listada no nível máximo da Bolsa de Valores, que é o novo mercado. Do nosso conselheiro de administração, são sete conselheiros. Quatro conselheiros são conselheiros externos e independentes. No lado ambiental, a gente reporta pela primeira vez o nosso consumo de energia, que foi de 3,4 gigajoules em 2019. E também estamos reportando, pela primeira vez, o nosso consumo de água, que foi de 7,6 milhões de megalitros. Se você quiser mais informações sobre esses indicadores e outros indicadores interessantes, leia o relatório de sustentabilidade 2019 do Apvida em ri.apvida.com.br. Muito obrigada, Guilherme. É muito bom saber dos avanços da empresa nessas questões tão importantes. Agora, vamos aos números de hoje no sistema Apvida. No Brasil, temos 44.639 casos suspeitos. 22.093 casos foram descartados. 20.952 confirmados. 1.594 casos seguem sendo investigados. E temos o registro de 1.520 óbitos. Agora, pacientes internados na enfermaria, 106 casos suspeitos e 127 casos confirmados. Na UTI, 38 casos suspeitos e 54 confirmados. E em todo o Brasil, 16.342 pacientes se recuperaram da Covid-19. Antes de encerrar, eu quero te lembrar que o boletim conta com o código na tela para te direcionar ao serviço de teleconsulta de Covid-19 e urgência simples. Você pode usar o seu dispositivo móvel e o seu computador para acessar. Amanhã eu trago mais informações para você. Até lá! Tchau! Tchau!